Qual é a área azul, né? A área que está destacada aqui nesta figura. Vamos lá? Pra não perder tempo, pessoal, eu já fiz aqui a divisão e olha só, nós vamos dividir ela em três triângulos, tá? Então, ó, eu tenho um triângulo aqui, que eu dividi aqui, tá? Esse triângulo aqui, ó, eu vou até colocar aqui um, dois e três, tá? Só pra gente se localizar. Então, três triângulos aqui, retângulos, que a gente vai trabalhar aí com Pitágoras, tá? Rzinho aqui, Rzão, ó, que seria aqui, ó, o raio dessa semicircunferência. Aqui nós temos Rzinho, tá? E, logicamente, o R aqui na circunferência maior, que seria um quarto de uma circunferência, né? É o 36, tá bom? Eu vou trabalhar aqui, pessoal, com Pitágoras, né? Com triângulo retângulo, tá? E aí, pra gente poder achar, ó, os lados desse triângulo e aí acabar com a questão, né? Achar a área aqui que está pedindo, tá? Vamos lá, então, ó. Eu vou começar aqui por esse dois aqui, né? Eu numerei até errado, porque seria o mais certo eu chamar aqui de um, né? Então, um, dois e três. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, que é o mais fácil, tá? Entre aspas aí, né? A gente vai pegar, então, a hipotenusa dele, ó. Hipotenusa aqui, gente, vai ser o seguinte, ó. Eu tenho que o raio é 36, então, 36, ó, mais aqui esse pedaço que seria, ó, a mesma medida aqui que seria o raio, né? Seria o raio desse. Então, vai ser 36 mais R aqui ao quadrado, tá? Igual, agora a gente vai pegar os outros lados, ó. Aqui eu tenho que é 36, ó, focando aqui no 1, né? Então, 36 aqui, 36, então, 36 ao quadrado, mais essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, que vai ser, ó, 36 também. Só que, olhem só, reparem que é 36 daqui até aqui, menos, então, ó, a gente quer daqui até aqui. Então, é 36 menos o Rzão, tá? Então, 36 menos o Rzão aqui ao quadrado. Desenvolvendo lá o produto notável, pessoal, nós temos, ó, toda essa continha aqui, né, todo esse desenvolvimento. Aí, cancelo esse com esse, Rzão ao quadrado com Rzão ao quadrado, tá? Restou, ó, 72R, mais 72R, passo pra cá, igual a 1.296, tá? Fiquei com 144 o Rzão, igual a 1.296. Passa dividindo o 144 e achamos aí o Rzão, né, que seria esse raio aqui, ó, esse raio aqui, né, dessa semicircunferência, tá? Triângulo agora 2, tá, gente? Vamos fazer o mesmo aí. Então, nós vamos pegar aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, que seria, ó, o raio que é 36, certo? Até aqui é 36, ó, mais esse pedacinho aqui, ó, que é o Rzinho, tá? Então, 36 mais o Rzinho ao quadrado, tá? É a nossa hipotenusa, igual, vou pegar esse lado aqui, não, vou pegar esse aqui primeiro, tá? O 36, ó, só que, olha só, daqui até aqui é 36, então 36 menos o Rzinho, né? Então, 36 menos o Rzinho ao quadrado, mais esse outro pedaço, olha só, reparem que nós não temos essa medida aqui, certo? Então, eu vou chamar aqui de Y, tá? Por que que eu vou chamar de Y? Porque aqui, pessoal, eu vou chamar de X, que também é uma medida que a gente não tem, tá? E vou colocar aqui, ó, Y ao quadrado, tá? E vamos desenvolver aqui também. Pessoal, ó, desenvolvendo aqui, né, todas as contas, ó, o produto notável, ó, nós vamos ter também cancelamento 1296 com 1296, Rzinho ao quadrado com Rzinho ao quadrado, tá? Porque ele passa pro outro lado aqui, daí a gente cancela. Aí, ficamos com 72R, ó, mais 72R igual a Y ao quadrado. 144R igual a Y ao quadrado. Aqui, pessoal, pra tirar esse doizinho, a gente eleva a raiz quadrada, tá? Dos dois lados. Então, eu tenho que raiz quadrada de 144 é 12. E o Rzinho fica dentro da raiz ainda, tá? E o Y aqui saiu, né, o expoente. Então, ficamos com Y igual a 12, que multiplica aqui a raiz quadrada aqui de R. Vamos guardar também esse valor, ó. Então, Y igual a 12 aqui, que multiplica o Rzinho. Triângulo 3 agora, gente, ó, o mesmo processo. Hipotenusa ao quadrado, então, Rzão aqui, que é o 9, né, mais o Rzinho. Então, 9 mais o Rzinho ao quadrado, tá? Que vai ser igual, ó, esse pedaço aqui, que é o 9 também. Só que agora, ó, menos o Rzinho. Então, 9 menos o Rzinho ao quadrado. E mais, ó, esse outro pedaço aqui que eu chamei de X, né? Então, X ao quadrado. Vamos desenvolver aqui também. Gente, desenvolvendo aqui, ó, nós também temos os cancelamentos, ó. 81 com 81, Rzinho ao quadrado com Rzinho ao quadrado. Ficou 18R mais 18R, ó, passou pra cá. Igual a X ao quadrado. Aqui, gente, X ao quadrado igual a 36R. Extraio a raiz dos dois lados, ó, também. E fiquei com X igual a 6 raiz quadrada aqui de R. Que vamos guardar aqui também, ó. X igual a 6 raiz quadrada aqui de Rzinho. Gente, olha só. X mais Y igual a 36, né? Temos aqui que o lado desse quadrado é 36. Então, X mais Y igual a 36, ó. Substituindo aqui, então, o X e o Y, Nós vamos chegar, ó, em que raiz quadrada aqui de R igual a 36 que divide por 18. Fazendo essa soma. Aí, pessoal, ó, nós temos que raiz quadrada de R igual a 2. Elevo aqui ao quadrado os dois lados pra tirar essa raiz, né? E aí, a gente fica com Rzinho, que é igual a 4. Temos, então, que esse lado aqui, pessoal, do triângulo azul, ó, Vai ser o 36 mais 9, que é o Rzão, ó, que vai dar 45, tá? Aí, nós temos que 13 será essa medida aqui, ó, que é 9 aqui mais 4, tá? Que vai dar 13. E aqui, nós temos a outra medida aqui desse lado aqui, Que vai ser o 36 mais o Rzinho, né? E o Rzinho é 4. 36 mais 4, que vai dar 40. Agora, eu vou utilizar aqui a fórmula de Heron, tá? Pra tá calculando a área. A fórmula de Heron, pessoal, ajuda bastante aí Quando nós não temos a altura do triângulo, tá? Temos só os lados. Então, gente, a fórmula de Heron aí, pra quem não conhece, Seria a raiz quadrada, ó, de P que multiplica P menos A Vezes P menos B, vezes P menos C, né? Uma grande fórmula, mas olha só, tranquilo aqui. Por quê? Porque aí, eu não preciso da altura, tá? É só aguardar aí, não é difícil, tá, pessoal? É simplesmente fazer exercícios, tá? Então, ó, o que que seria o P? O semiperímetro, tá? A gente vai somar, então, os lados aqui do triângulo, tá? E dividir por 2. Então, somei e dividi por 2, deu 49, o semiperímetro. Agora, é só aplicar e achar a área. Gente, substituindo aqui, então, os valores, ó, Nós vamos chegar aqui, ó, em que 49 menos 45 vai dar 4, né? Aqui, eu tenho 49 menos 13, que vai dar 36. E 49, que menos 40, que vai dar 9. Fazendo a multiplicação e multiplicando aqui pelo semiperímetro, de novo, ó, 49. A gente tem que vai dar raiz quadrada aí de 63, 504, 63 mil. E aí, essa raiz corresponde a 252 centímetros quadrados, que é a área azul aqui. Um exercício que deu trabalho, gente, bastante trabalho, pessoal. Mas aí, força bastante o raciocínio, né? E espero aí que vocês tenham gostado dos desafios, tá bom, pessoal? E aí, força bastante o raciocínio. E aí, força bastante o raciocínio. E aí, força bastante o raciocínio.